Qual é a diferença entre o Android Go, One e Oreo? O Android é o sistema operacional para smartphones mais utilizado no mundo, mas existe um problema. Cada celular possui uma determinada especificação de hardware, o que faz com que os aparelhos mais baratos não deem conta do sistema, mais atualizado, é claro, enquanto que dispositivos topo de linha são prejudicados pelas várias modificações que as próprias fabricantes fazem. Sabendo disso, a Google criou duas versões alternativas ao Android convencional, digamos. Atualmente, esse Android convencional é o Oreo, disponível em novos celulares, como o Galaxy S9 da Samsung e Zenfone 5 da Asus, entre outros também. Mas e as outras duas versões? Bom, começar a explicar aqui pelo Android One. Esse sistema foi anunciado em 2014 como uma versão alternativa para celulares com baixo custo, ou seja, era basicamente o mesmo Android dos topos de linha, mas com adaptações para hardware mais simples, digamos. Porém, o Android One evoluiu para uma versão pura do sistema da Google, ou seja, não há interferência das fabricantes nas atualizações, o que é algo muito bom e positivo. Só para vocês terem noção, hoje em dia um celular que roda esse tipo de sistema possui apenas o que a Google desenvolveu, sem a personalização das fabricantes. Até agora, o maior destaque fica com a Nokia, que já anunciou alguns smartphones com essa versão pura, o Android One. Mas então como é que fica o Android para celulares mais baratos e com menos hardware? Então, por isso mesmo foi criado o Android Go. Resumindo, é a mesma ideia que começou com o Android One lá em 2014, oferecer os mesmos recursos de dispositivos intermediários e topo de linha a celulares mais baratos. Para você ter uma ideia, o Android Go foi desenvolvido para smartphones com até 1 GB de memória RAM, bem pouco mesmo para smartphones Android. A plataforma conta com versões específicas dos aplicativos nativos do Android, como o Gmail Go, YouTube Go e vários outros. A única parte ruim é que nenhum dos dispositivos anunciados com o Android Go está disponível para venda até então. Ou seja, ainda a gente não pode testar, né? A parte boa é que esses smartphones devem chegar ainda este ano, 2018, ao mercado. E alguns aplicativos como o YouTube Go já estão disponíveis. Na verdade, o YouTube Go é o único disponível. Então, resumindo, nós temos o Android convencional, sistema que a Google libera para as fabricantes personalizarem como elas quiserem, que atualmente é o Android Oreo, né? Tem a MIUI, tem a ZenUI, as modificações. Temos o Android One, o sistema puro, vamos dizer assim, da Google, sem personalização dos fabricantes. E o Android Go, um sistema otimizado para smartphones com hardware mais básico. Ou seja, o Android Oreo otimizado. Tanto que o nome completo é Android Oreo Go Edition. E é isso. Basicamente, a diferença está aí nesse último parágrafo que eu falei para vocês agora. Gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei embaixo. Deixa o seu não gostei. Se você não gostou, não tem problema. Avalie ainda para a gente. Se inscreve no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Eu sou o Matheus Kayser, eu vou ficando por aqui. Até mais. Eu sou o Matheus Kayser, eu sou o Matheus Kayser, eu vou ficando por aqui.